A adaptação de Luizito Soares está acontecendo de uma forma bem positiva. Nós vamos falar sobre o destaque da última atividade, um gringo que chamou a atenção. Além disso, uma decisão de descer um garoto para as categorias de base mais uma vez. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Para ficar bem informado, cola aqui no canal e passa na KTO. Te registra lá usando o cupom ADupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito. E eu tenho uma dica bem legal para o domingo. Tem um jogaço. Um jogaço de bola que eu vou conferir que é Atlético de Madrid contra o Barcelona. É clássico lá na Espanha, velho. O jogo é em Madrid. E lá na KTO, a vitória do Atlético de Madrid, que eu acho uma boa calma, uma boa aposta, está pagando 3,10 nesse momento. O empate 3,40. E a vitória do Barcelona 2,37. O jogo é às 5 da tarde deste domingo. Vai na KTO e te registra usando o nosso cupom. Isto é bom de palpite. Tu pode fazer um dinheirinho bem interessante nesse confronto. Vamos falar sobre as últimas horas do Tricolor. E eu quero falar sobre Luizito Soares. Porque o processo de adaptação deste jogador está bem avançado. O próprio Luizito fala que a adaptação é muito subjetiva, relativa. Ele não acredita em adaptação ao estilo de futebol brasileiro, uruguaio, europeu. Para ele não existe isso. Mas a adaptação em ambiente faz parte. E o Soares a gente tem visto lá nos treinamentos que ele está cada vez mais entrosando com os seus companheiros, conversando, brincando. É um jogador que começa a sorrir, a fazer parte da resenha. E isso é muito importante para a sua adaptação e até para o bem-estar do Soares. Todos querem que o Luiz Soares se sinta em casa, tenha esse ambiente positivo de trabalho. É uma evolução muito significativa. É um jogador que chegou há poucos dias e isso evidentemente é comemorado. Soares que no vestiário conversou com o Renato e foi muito claro numa mensagem. Ele não quer privilégios. Quer ser tratado como um igual. E o Renato está tratando o Soares como um igual. E as regras, tudo aquilo que faz parte da convivência do vestiário, servem também para Luizito Soares. A gente precisa falar que o treinamento do último sábado teve um destaque. Teve praticamente um nome. Franco Cristaldo. A atividade foi voltada para simulações de jogo. E quando chegou a hora do trabalho de finalizações, Franco Cristaldo deu show. O gringo pega bem na bola, tá? A gente já sabia, já tinha uma ideia pela última temporada dele pelo Huracan. O próprio Cristaldo falou sobre isso na entrevista coletiva. Mas no treinamento ele fez isso aí, ó. Pancada. E essa é uma das finalizações. Apenas tem outras. A gente vai conferindo de outros jogadores. Mas o Cristaldo, ele bate bem. Você pode dizer, ah, mas não tinha ninguém na frente, né? É cara a cara com o goleiro, sem obstáculo. Cara, eles chutam de tudo que é jeito. Chutam com obstáculo, sem obstáculo. O Cristaldo bate bem na bola. Essa é a mensagem que eu posso dar para vocês. Quer ver um outro cara que durante a pré-temporada eu achei que chutava bem e chuta bem? É o Galdino. Aliás, nós fizemos um react do Everton Galdino aqui no canal. E já dava para ver isso. Que ele pega bem na bola. Perna esquerda do Everton Galdino. Funciona e funciona legal, tá? Mas o Cristaldo, ele foi o nome da última atividade, do último treinamento. O domingo servirá para um teste. O Grêmio fará um jogo treino contra o Concórdia. Os portões da atividade estarão fechados. Logo, nós não teremos a possibilidade de visualizar o treinamento e passar esse relato detalhado para vocês. O que me chama a atenção é que um dos patrocinadores da pré-temporada do Grêmio tem o direito, por uma questão de acordo com a direção, de levar sete, eu disse sete, mais acompanhantes associados. São sete convidados que são sócios do Grêmio, eu super apoio isso. Só não faz sentido a atividade ser com portões fechados se terão lá 14 pessoas assistindo o treinamento. É um negócio assim, varziano, fora de propósito. E prejudica o trabalho da imprensa e, consequentemente, de você, torcedor, que não será um dos 14 convidados. Porque os detalhes, nós, infelizmente, não teremos porque não vamos assistir. Alguns reforços nesse jogo treino estarão à disposição e ganharão minutos. Um deles é o Fábio, pelas informações que tenho. Deve ganhar minutos contra o Concórdia. Ele que será o titular da lateral direita no restante da temporada de 2023. Por falar em lateral direita, uma curiosidade sobre um dos garotos. Lucas Cauã, lateral direito, que subiu para o profissional para o exercício da pré-temporada. Ele voltou para o sub-20. Acredito eu que seja um movimento, tá? Um movimento de mercado do Grêmio. O Grêmio contratou o Fábio, está contratando o João Pedro. Então, o Lucas Cauã regressa ali para a sua categoria. O detalhe é que ele recebeu sondagens recentemente do futebol europeu. O Arsenal, por exemplo, foi uma das equipes que sondou a situação do Lucas Cauã. O Grêmio precisa se antenar. Tem um lateral aí que está na pauta de alguns clubes do futebol internacional. Não é à toa, né? Não é à toa. Daqui a pouco tem que dar um espaço para o garoto. Não sei se faz parte dos planos do técnico Renato. Pelo que eu tenho observado até aqui, em 2023, o plano de utilização não faz parte, não. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.